Podem sentar, irmãos. Hoje, irmãos, formalmente, nós estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais. Como os irmãos podem ver, aqui temos o nosso alvo de 30 mil reais. Esse foi um período que oramos, que mobilizamos, falamos de missões. A nossa divisa deste período se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, capítulo 16, verso 31, que diz assim, que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações o Senhor reina. Na linguagem de hoje, diz assim, alegre-se a terra e fique contente o céu, digam em todas as nações o Senhor é rei. Esse capítulo 16 do livro de Crônicas, do primeiro livro das Crônicas, é o capítulo do Salmo de Davi, quando ele celebra a chegada da Arca a Jerusalém. O verso 31 é a nossa divisa. Vejam que aqui há um convite do salmista a que toda a terra e o céu se alegrem, porque a Arca estava com o povo de Deus, e a Arca era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Hoje nós temos muito maior motivação para conclamarmos céu e terra se alegrarem, porque nós não temos só o símbolo da presença, nós temos a presença real de Deus conosco, que é Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, é isso que diz a palavra. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso que quando Jesus nasceu, os anjos disseram aos pastores no campo, não tem mais, porquanto vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eram os anjos conclamando os pastores a se alegrarem, a exultarem, porque o Messias tinha nascido, o Salvador havia chegado. O nascimento de Jesus é alegria para toda a terra. Mas os irmãos viram que nós temos 4 bilhões de pessoas que não têm conhecimento dessa alegria. Não é que não são evangélicos, é que não têm conhecimento de que Jesus nasceu. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. E nós conhecemos tão bem a Páscoa, mas nós ainda trocamos o cordeiro pelo coelho, nós ainda falamos de ovo, nós ainda falamos de algo que está distante da verdade da Páscoa, que é Cristo Jesus. Agora imagine nós fazermos isso, pense em 4 bilhões de pessoas que nem sabem que Jesus nasceu. O livro de Lucas narra de Simeão um homem fiel a Deus já em idade avançada que tinha a promessa de Deus que seus olhos veriam o Messias. E lá em Lucas 2, 29 e 30, quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão então vê o menino e o toma nas suas mãos e ele diz assim, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Não há alegria real sem Jesus. É por isso que o salmista conclama, digam entre as nações o Senhor reina. As nações precisam saber, os povos precisam saber, 4 bilhões de pessoas precisam saber e essa missão foi dada a nós. Muitos estão prontos para ir, muitos estão prontos para levar essa mensagem, mas nós, igreja, precisamos enviá-los. É por isso que Paulo escreveu aos romanos assim, em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a grande verdade. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo então argumenta, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão aquele em quem não confiam? E como crerão naquele de quem não ouvirão falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviá-los? O nosso esforço, enquanto igreja de Cristo Jesus, envolve oração, envolve mobilização, envolve envio, envolve sustento. Precisamos orar pelas nações. Precisamos orar pelos povos que não conhecem. Precisamos orar por aqueles que vão ao campo. Os irmãos têm acompanhado o desastre terrível em Moçambique. Nossos missionários estão lá, convivendo com todas aquelas mazelas. os irmãos viram o mar devolvendo corpos e mais corpos. Muitos daqueles foram alcançados pelos nossos missionários. Precisamos orar, pedir a Deus que guarde os missionários, que dê poder, que dê ousadia, mas precisamos pedir a Deus que nos dê condições, de dar condições a eles. O que eles vão fazer naquela situação? Nós, igreja, precisamos ajudá-los a fazer algo. Então, a gente precisa mobilizar. Eu sozinho não posso, mas eu e você podemos mais, mas eu e você e mais alguém podemos mais ainda, mas toda a igreja pode mais ainda. E precisamos pedir a Deus que alguns aceitem o desafio, como a Carla aceitou, como a Keri aceitou, e como eu espero daqui a pouco a Carol aceite. Pois é, esse desafio de dizer, eu estou pedindo demissão do que eu tenho e indo. Nem todos podem ir, mas Deus vai sempre chamar alguns para irem. Mas todos podem orar, eu e você podemos, ninguém é impedido de orar. Todos podemos mobilizar, eu e você podemos falar com um e com o outro para ajudarmos. Todos podemos participar do sustento. Eu e você podemos participar, alguns podem mais do que outros, mas todos podem. Alguns podem dar uma quantia significativa, outros podem dar uma quantia muito menor, mas é também significativa. Hoje nós estamos encerrando formalmente a nossa campanha. Daqui a um mês e pouco começaremos a campanha de missões estaduais. O nosso foco será o estado do Piauí. No nosso alvo de 30 mil até agora, nós recebemos do SIM, daqueles irmãos que contribuem mensalmente com o sistema integrado de missões da igreja, R$ 8.396,05. Daqueles que ofertaram, que não são participantes do SIM, mas ofertaram voluntariamente, recebemos R$ 12.176,65. Naquela noite que nós contribuímos especificamente para Moçambique, nós contribuímos aqui da oferta da noite com R$ 1.000,00. Hoje, então, o nosso total de oferta é R$ 21.572,65. Para alcançar o alvo, falta R$ 8.427,35. O que você tem feito? Você já ofertou, já contribuiu? Ah, pastor, eu não posso dar R$ 1.000,00, nem R$ 500,00, nem R$ 100,00. Você pode dar R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00. O importante é que você sinta que você tem participação. O importante é que você sinta que essa obra é também sua. O importante é que você sinta que quando você contribui, nós estamos possibilitando aos nossos missionários, no mundo todo, que a nossa junta tem missionários em todos os continentes. Nós estamos possibilitando que eles façam aquilo que Deus nos deu para fazer. Pregar a salvação em Cristo Jesus. fazer a terra se alegrar, porque a alegria só há com Cristo Jesus. Participe, faça algo. A campanha está formalmente encerrando, mas você ainda pode contribuir. e a gente ainda pode alcançar esse alvo. Obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo estudo nas classes através dos nossos professores, desde o berçário até a melhor idade. Pai, nos conduz, firma os Teus valores em nossos corações. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom almoço aos irmãos. 18h30, estamos de volta em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.